Sim, exatamente. Eu tive uma conversa com a diretoria, passei uma situação que eu tive uma proposta do Cristiúma e estou indo para essa equipe. Nós somos profissionais, a carreira do treinador todo mundo sabe como que é, né? O treinador sobrevive a cada jogo, a cada semana e quando aparece uma oportunidade dessa é difícil a gente estar recusando. Eu que agradeço, uma cidade que foi muito bem recebida, a diretoria, com os jogadores e espero que o CAP faça um grande campeonato em 2019.